O presidente Jair Bolsonaro revogou dois decretos sobre posse e porte de armas e em substituição o presidente editou outros três decretos e ainda enviou um projeto de lei ao Congresso Nacional. Quem deu detalhes sobre as medidas foi o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Nós acabamos de protocolizar um projeto de lei que trata de porte de arma para o cidadão com a presidência da Câmara dos Deputados, com o regime de urgência constitucional e nós temos o compromisso do presidente da Câmara de que dentro dos próximos 30 dias ele será avaliado em comissões e irá ao plenário da Câmara. Saído do plenário da Câmara vai imediatamente ao plenário do Senado Federal para que dentro, em torno, a gente calcula, porque temos o recesso no meio, de 40 dias ou 45 dias, a gente tem uma lei que trate de porte de arma no Brasil.